E aí galera, beleza? Capezé na área! Hoje uma série nova, uma parte dessa nova série que a gente está fazendo de melhor elenco A gente está agora criando uma parte nova que o pessoal pediu muito Porque aquele nosso melhor elenco, na verdade, mostra times que a maioria das pessoas não conseguem comprar São times que são muito interessantes de serem conhecidos, mas não são times que podem ser adquiridos por todo mundo Então aqui, nessa série, nesse pedaço da série, nós vamos fazer o melhor elenco da liga inglesa, da Premier League Por até 100 mil Olha, claro que você pode discordar de uma coisa ou outra Claro que você pode falar, pô, tiraria esse, colocaria um mais barato e colocaria um outro mais caro Mas eu estou tentando fazer um elenco que seja bastante homogêneo Sem nenhum jogador fraco demais E que todos os jogadores sejam bons, todos os jogadores façam o seu time evoluir bastante Beleza? Então vamos começar E vamos começar, obviamente, pelo gol No gol, o goleiro que eu acho que tem um bom custo-benefício para um time de 100 mil reais é o Peter Cech Goleiro alto Goleiro de qualidades excelentes, de mão, de posicionamento Eu acho que é um cara que vai completar muito bem o seu time Você vai falar, ah, mas tem goleiros melhores Aí você vai subir o preço Ou tem goleiros mais baratos também Mas eu acho que o melhor custo-benefício para um time de 100 mil, aproximadamente 100 mil Vai ser o Peter Cech E a zaga? Como eu sempre digo, a zaga você precisa de jogadores rápidos Não podem ser jogadores fracos na zaga, mas eles precisam de jogadores rápidos E por isso eu coloco dentro do orçamento que a gente tem A zaga com Otamendi Otamendi 85 Vocês viram que tem Otamendi 84 Que ele recebeu um downgrade por não ter jogado muito bem nesse início de temporada lá na Inglaterra E do outro lado, o Bailey Bailey, sei lá como é que fala isso Que é um jogador também extremamente rápido Na defesa e o físico dele são bons Então é um cara que completa bem Eu jogo até várias vezes o time com ele E eu acho um cara muito bom pelo preço que ele custa Então essa é a zaga e o goleiro fechado aqui Agora vamos para as laterais Na lateral esquerda eu coloco o Aspilicueta Você pode optar se você preferir pelo Baines também É uma outra opção Vou mostrar aqui só para não... Aqui o Baines Também mais ou menos o mesmo custo Eu gosto mais do Aspilicueta porque ele é um pouco mais rápido E eu não ligo para o jogador de zaga que tenha chute O passe é parecido E a defesa do Aspilicueta é melhor Eu acho o Aspilicueta mais jogador do que o Baines Mas se você quiser botar o Baines Eu acho que dá também Enquadra mais ou menos no mesmo preço Pela direita A gente vai sem dúvida nenhuma com o Bellerin Porque é um cara que tem um pace maravilhoso E apesar de ter uma defesa e o físico não tão bons assim Ele vai compensar isso com a velocidade dele Tanto avançando quanto na defesa Então você vai ter uma defesa bastante rápida O próprio Aspilicueta é um lateral suficientemente rápido Então a sua defesa com esses jogadores fica suficientemente forte Para você encarar a maioria dos adversários Agora vamos para o meio de campo No meio de campo eu priorizei o seguinte Eu botei dois jogadores que são passadores legais E bons defensores E um jogador mais avançado Sempre lembrando que a gente está fazendo a 4-3-2-1 Que é essa aqui 4-3-2-1 Beleza? Então aqui pela esquerda Eu botei o Dembélé Dembélé Dribble 83 Física 84 E defesa 73 Que fazem ele ganhar muitas jogadas pelo meio campo E aguentar umas porradas dos marcadores E conseguir lançar E dar um passe bom no contra-ataque Do outro lado Cantê Eu acho que todas as pessoas do mundo Querem ter o Cantê no time E só que tem um problema Dentro desse nosso orçamento A gente não pode pegar o Cantê 83 A gente tem que pegar o Cantê 81 O outro Cantê Porque senão vai passar muito do orçamento Esse Cantê 83 Como vocês podem ver aqui No Playstation por exemplo Está custando 33 mil e tanto Então não rola Vai de Cantê 81 mesmo A diferença é muito pequena de um para o outro E a diferença de preço é muito considerável Então se você está com essa limitação de orçamento Pega o Cantê 81 Se está sobrando dinheiro Pode pegar 83 Pode pegar o Informe Aí o céu é o limite E pelo meio do meio campo Eu gosto muito do Ericsson Especialmente O Ericsson Esse aqui você pode pegar o 85 Porque a diferença de preço É muito pequena Entre 84 e 85 E ele é um bom Um excelente cobrador de faltas Não é um maravilhoso Mas é um excelente cobrador de faltas Todo time precisa ter um cobrador de faltas Ele é um grande passador O chute dele de fora acerta Ele é driblador Tem uma velocidade aceitável Você vê que todo meio campo tem uma velocidade legal De 76 a 80 Então para o meio campo está maravilhoso Você não precisa ter jogador de 90 e tanto no meio campo Porque você não vai usar isso Eu não sei que você jogue em um estilo muito peculiar Muito próprio Onde você precisa de velocidade é aqui na frente E é aqui na frente que a gente vai botar a velocidade Vamos lá Pela esquerda Martial Martial Aqui Não adianta que você não vai conseguir pegar o informe Mas com esse orçamento você consegue pegar o Martial 82 Que tem 91 de pace 87 de drible 79 de chute Ainda passa razoavelmente bem E tem um físico bacana 76 também Pelo outro lado Eu acho que vocês já sabem Manet E Não adianta que esses aqui não dá Mas dá para você pegar o Manet 82 Que já é suficiente Porque ele tem um pace 93 Tem um chute 75 Passe 73 Drible 89 Para você fazer as jogadas de fundo Entrar na área e rolar a bola para dentro Ou dar aquele chute cruzado Ou dar aquele chute no mesmo canto Dá para fazer Com a velocidade dos dois Você vai fazer um time bastante forte Show E para fechar Aqui muitos poderiam dizer Até para baratear o time Por exemplo Se você tiver sem grana Pega o Musa Musa resolve Musa resolve Não é esse jogador que eu vou fechar no time não Porque aí o time vai ficar bem abaixo dos 100 Eu faria o seguinte Não pego o Musa A não ser que você não esteja realmente tendo dinheiro Se você não tiver o dinheiro Pega o Musa que ele vai salvar a sua vida Agora se você tiver um pouquinho mais Se você conseguir chegar perto dos 100 Pega o Jamie Vard O chute dele é muito bom 80 Pace 93 Drible 77 Físico 79 O passe dele é uma merda Mas pouco importa Ele não vai tocar para os coleguinhas Os coleguinhas é que vão tocar para ele E ele vai meter o gol para você O pace 93 dele O pace 93 do Manet E o pace 91 do Marcial Fazem o seu ataque ficar ultra rápido Especialmente para um time de baixo custo Baixo custo entre aspas Tá gente Estou falando 100 mil Acho que nessa altura do campeonato Todo mundo que joga com uma frequência boa Consegue montar um time de 100 mil Ou já conseguiu montar um time de 100 mil Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like aí embaixo Compartilha com a galera E fiquem de olho Porque nos próximos dias Eu vou voltar a soltar Eu vou manter um time da Liga Italiana Vou fazer um time da Bundesliga Vou fazer um time da Liga Espanhola Liga Espanhola é sempre um pouco mais cara Mas dá para fazer um time bacana também E de repente até um time da Liga Francesa E a gente pode continuar Com esse esquema dessa montagem De elencos interessantes De elencos que podem ajudar vocês Ou é só matar a curiosidade da galera Então é isso aí galerinha Aquele abraço Não esqueçam de deixar aquele like Lá na nossa página do Face E também mandar o link Para aquele golaço que você tenha feito Eu já estou nos finalmentes Na montagem do vídeo Com o gol dos inscritos Manda o seu gol para participar Venha ver o seu gol no canal Capeseta também Beleza meus amigos Então é aquilo Aquele abraço Até a próxima Fui